Música Olá meus amigos da minha gloriosa Pedra Preta Eu sou Isla Ribeiro e estou aqui para te convidar Para a grande Expo Pedra 2016 E dá uma olhada nos shows Música Eu estou achando bom que você não quer mudar É bem Mato Grosso que o Guaraná ralado Ele o que? Ele enganou Olha como a vida é feita de escolha Eu vou bem a sua Eu vou parão que para curar meu despeço Te amar 6 de setembro você tem Rico e Léo, Pescuma, Henrique e Claudinho Dia 7, Maiara e Maraíza, imperdível Dia 8, Felipe Ferrari, 1kg de alimento só para você assistir Dia 9, o grande João Carreiro, outro showsaço E encerrando no dia 10, a Thaíde e Alexandre Música Na locução nós teremos Rick Bahia, Marco Brasil, Daniel Tibirissá, Anderson de Oliveira Um timaço para fazer um grande rodeio para vocês E no dia 6 tem o Iron Cowboy Um boiadeiro num dia só leva 10 mil reais do gol Então de 6 a 10 de setembro Eu, Sniper Ribeiro, comentarista Estarei com esse timaço de profissionais Super boiada Meus amigos, uma torama Você não pode perder E olha, já presta atenção O seu passaporte, 80 reais Você pode dividir em 3 vezes Aí fica facinho, é ou não é? Então não perca A Expo Pedra está chegando e gloriosa em 2016 A Expo Pedra está chegando e gloriosa em 2020 Obrigado.